Não há dúvidas do quanto a atividade física faz bem para a saúde e quem busca treinos de qualidade encontra na Academia Fênix um espaço amplo, grande número de aparelhos e professores capacitados para o acompanhamento dos alunos. A musculação é uma das modalidades mais procuradas. Os praticantes sentem gradativamente o quanto a prática do exercício faz a diferença. Às vezes eu estou um pouco estressada e aqui eu encontrei um pouquinho de conforto para poder tirar esse estresse, desestressar e voltar para casa com um novo ânimo. Confesso que aqui já me adaptei, amo demais e fico muito feliz que esteja voltando todo vapor. A autoestima, cara, a autoestima vai lá em cima, é uma outra vida, é uma outra vibe e é maravilhoso. Quando eu não venho, confesso que até sinto falta. Aqui já se tornou uma segunda casa para tudo. Considerada uma das academias mais tradicionais de Andradas, a Fênix agora inicia uma nova fase. O idealizador Elias Rafael passou as atividades para os professores Priscila e Ricardo. A reinauguração do espaço foi marcada por otimismo e a certeza de que tudo é feito com muito carinho para proporcionar qualidade de vida aos alunos. A Fênix já existe em Pós-Caldas há 22 anos e aqui em Andradas há 10 anos. E eu estou na história da musculação aqui há 32 anos. E vamos conhecer para que depois dessa pandemia, depois dessa loucura que o mundo viveu, A gente, graças a Deus, sobreviveu e estamos aí recomeçando como uma Fênix, né? Ressurgindo da cinza. A gente está vindo com um novo conceito em academia para trazer a saúde para o pessoal. Não somente a estética, porque a saúde é o que importa no momento. Porque aqui a gente atende todos os tipos de idade, desde o mais jovem até o mais velho. A gente tem aluno aqui que tem 80 anos, 80 anos e está treinando. Você vê que ele tem uma saúde ótima. Aqui a Academia Fênix tem uma estrutura completa, bem localizada, né? Tem diversos aparelhos de qualidade. Aqui você vai encontrar, para todos os músculos, aparelhos que vai agregar na sua qualidade de vida e na sua estrutura física. Se você busca resultado, aqui você vai achar. Uma noite especial com muitos atrativos. Mesa de frutas, sorteio de brindes e apresentação do grupo de dança. Aliás, quem quiser praticar essa modalidade já pode participar das aulas. A professora coordena os passos e todos se divertem muito aprendendo a coreografia. E que tal uma massagem? Sérgio Henrique esteve presente na academia e ensinou os alunos a importância de cuidar do corpo antes e depois das atividades. Tanto a liberação miofascial quanto a pulque massa são ótimas como prevenção de lesões. Então elas são muito boas também para o preparo muscular do atleta. Tem a massagem pré-exercício e após exercício que a gente pode estar utilizando também. Ajuda a prevenir lesões, as tensões que tem no dia a dia. Ajuda a melhorar o alongamento, a mobilidade muscular, articular também. Mais uma série de benefícios, como a melhora de sono, liberação de serotonina, dopamina também. A gente pode perguntar de mim aqui na Fênix, mas eu estou atendendo mais na clínica Visage. Outro destaque da academia Fênix é a aula de jiu-jitsu, que vem sendo muito procurada por quem busca aprender defesa pessoal, disciplina, resistência e flexibilidade. As aulas são feitas em um dos maiores tatames da região. Pedro Moreira é responsável pela turma dos adultos. E Josué ministra a aula para mulheres e crianças. Quem é muito explosivo fica mais calmo, quem é muito calmo fica mais acelerado. O jiu-jitsu é o equilíbrio, ele te dá o equilíbrio em todas as situações. É, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. É, a gente tem, aqui o jiu-jitsu é para todos, né, independente da idade. É, tanto para as crianças, como adultos, até pessoal mais velho. Os benefícios são inúmeros, né. Hoje em dia as crianças passam por bullying, passam por às vezes crises de ansiedade, símbolos do pânico, essa faixa etária, essa nova geração também fica muito no celular. Então as crianças ficam mais sedentárias, entendeu? Então a gente traz a arte marcial para o jiu-jitsu, estimulando elas a terem mais atividades na vida delas, entendeu? Então isso traz muitas coisas boas, que podem ajudar muito essas crianças a se desenvolverem, tanto a parte física, quanto mental e emocional. O trabalho que a gente está exercendo aqui é a partir dos seis anos de idade, né, segunda, quarta e sexta. E também estaremos iniciando, também, a partir das terças e quintas, das seis às sete, o horário para a mulher, voltado mais para a defesa pessoal, para o público feminino. A Academia Fênix fica localizada na rua Coronel Eduardo Amaral, 318. Vale a pena conhecer. O horário de funcionamento é cinco e meia da manhã, aí a gente fica aberto o dia todo, não fecha para o almoço, vai até nove e meia da noite. Eu gostaria de fazer o convite para vocês andradenses, vim conhecer a Academia Fênix, que está repaginada, com uma cara nova, e que vem com um conceito diferente de musculação. Então quero fazer o convite para todos vocês, e a gente está com um preço muito acessível. Tem promoção na matrícula, a mensalidade também está em promoção, e tem um detalhe, o aluno da Fênix, que treina aqui em Andradas, ele pode treinar em posse de caldas a hora que ele quiser.